Salve, salve pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou estar amplificando o meu cajado da arena, tá? Eu tô com 200 selos e vamos ver se eu consigo, né, pegar uma amplificação legal. O meu cajado já tá mais 8, tá? Então vou estar fazendo esse investimento de 200 selos, tentar deixar ele no mínimo, cara, no mínimo mais 9, né? Porque eu tava fazendo a soma aqui o quanto que eu gastei, né, pra juntar esse recurso. Só no 7 selos foi, cada 7 eu paguei 26k. Eu comprei 200 selos, então foi um total de 520k. Só nos selos. Somando aqui as esferas, eu gastei 300k. Então já dá 800k só o selo e as esferas, tá? Se você for somar aqui o que eu vou gastar com amplificação, que é mais 300k, é mais de 1kk de investimento, né? Então no mínimo tem que ficar mais 9, né? Pelo investimento, cara, acho que tem que ficar mais 9. É... Pra quem não sabe, cara, olha isso aqui, ó. A arma da arena, ela tem um custo muito alto pra você amplificar, tá? Então, se eu for gastar 100 selos, eu vou gastar 130k. Então por isso que eu já tô com esse gold aqui, né? Pra eu fazer essa amplificação. Então é isso. Vamos ver quanto que a gente consegue, né? Deixar esse cajado. Se eu tiver sorte, né? Conseguir o mais 10, que eu acho muito difícil. Eu tento fazer esse cajado mais 10 também. E é isso. Futuramente também eu vou amplificar o meu set arena, tá? Tá tudo mais 9. Então eu acho um desperdício eu deixar de usar esses equipamentos aqui pra usar o de nível 33, né? Eu acho que por enquanto dá pra eu continuar usando esse set de nível 29, tá? Então por esse motivo eu vou manter, tá? Esse set, não vou farmar a arena novamente. Até porque no momento eu tô sem tempo, né? Mas é isso, pessoal. Sem perca de tempo, né? Vamos começar aqui a amplificar. Vamos ver, né? A gente consegue no mínimo. No mínimo aí mais 9, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos lá. Bom, talvez eu, na edição, vou dar uma acelerada aí, tá? Pro vídeo não ficar muito longo e também não ficar, né? Padigante, né? Pra vocês ficarem vendo, gastando sem selos aqui, né? Vou dar uma acelerada aí, tá, rapaziada? Pra o vídeo não ficar muito longo, beleza? E aí, conseguimos, cara! Conseguiu mais 9. Gastei bem poucos selos, cara. Vamos ver quantos selos eu gastei. É, pessoal. Gastamos 25 selos pra deixar o cajado mais 9, cara. Será que a gente consegue mais 10, hein? Será que a gente consegue deixar esse cajado mais 10? Vamos continuar aqui. Vamos ver se a gente tem sorte. Eu vou seguir aqui a mesma estratégia, tá? Vou amplificar aqui, sem parar. Então, vou estar dando uma acelerada no vídeo, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos jogar aqui mais 21. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.